Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui nesse dia 22 de novembro de 2021 mostrando para vocês aqui um pouco da beleza das flores aqui da essa planta aqui é exatamente a Moringa, no jardim do quintal de Serginho Machado e aqui pé de jardim, observe como está lindo e maravilhoso flores amarelas, vamos aqui mostrar um pouco mais olha as rosas aqui da espirradeira, mais e pé de jardim vamos que vamos aqui, mostra aqui as papulas, flores lindas, pelo menos são conhecidas aqui conhece não, essa planta aqui está grande, rapaz olha aqui, outro pé de jardim do caribe, mais e pé de jardim um vídeo rápido só para registrar para a galera aqui como é que está o jardim do quintal como é que está o jardim lateral e o jardim frontal da residência de Serginho Machado olha aqui o pé de mamão, ele deixou para os pássaros comerem os sanhaços o que a gente chama de sanhaço, só tem um amarelinho aqui a gente está verde, Serginho é o maior plantador de mamão do universo observe aqui as plantinhas, olha as roselhas lindas, as flores lindas é isso senhoras e senhores, neste dia 22 de novembro de 2021 mostrando para vocês aqui, flores, mandando flores para todos os seguidores do canal Afonso Machado olha aqui o pingo de ouro, como está bonito, são dois pés aqui tão grandes nós plantamos aqui só dois galinhos, olha como estão lindos mais altos do que o murro, olha essa planta aqui é linda rapaz esqueço o nome dela, foi plantada também pequenininha aqui aqui tem um pé de pião roxo, outro pé de pião roxo aqui é um tipo de cápsis né, planta típica aqui do nordeste você observa aqui essa trepadeira, a linda rapaz olha que ela está chegando no fim, vou ter que retirar dali né no praio de calcinhos aí, telefônico, você observa aqui observem como a trepadeira está florida aqui na grade do jardim da casa de Serginho Machado rapaz da área né, aqui é o pé de hora por nove ou hora por nove ou a carne do pobre como queira, aqui tem 25% de proteína em sua composição, vamos mostrar aqui passar aqui por baixo, é o jeito, aqui é um portão ecológico olha aqui, essa planta como está linda e maravilhosa aqui plantinha do Serginho Machado, rapaz o cara parado, esse jardim dele está maravilhoso, olha o pé de jardim aqui no jardim frontal, esse aqui é o da frente esse pé de jardim aqui está lindo né, temos mais plantas aqui ó, observem muito mais aqui, esse é o jardim frontal de Serginho Machado que está chegando aí ó, acabou de chegar, reconheci ali pelos pão bobosa ali do muro, olha a voz Serginho Machado, boa tarde meu amigo vídeo totalmente dedicado a você meu irmão, dá um joinha pro canal valeu Jesus, tchau tchau pessoal valeu